No Ceará, Sharon Menezes exibe corpão só de biquíni durante banho de piscina, que abundância de biquíni, Sharon Menezes curte piscina de hotel de luxo no Ceará e eleva temperatura nas redes sociais, Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá. Nesta terça-feira, 15, Sharon Menezes, 38, deixou seus seguidores babando com o registro que é a cara do verão. A atriz apareceu só de biquíni preto exibindo o corpão escultural enquanto aproveitava para se refrescar na piscina. De férias no Ceará, o hotel luxuoso em que está hospedada ainda conta com uma vista paradisíaca para o mar. Pelos comentários, os fãs foram à loucura. Que abundância, brincou um. Linda demais, declarou outro. Pareceu uma sereia, disse mais um. A musa não está curtindo a viagem sozinha. Ela está acompanhada do noivo, Saulo Bernardi, e do filho, Benjamin, 4. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para fortalecer o canal. Até a próxima.